Toma o seu Tode hoje, todo mundo vai tomar. Tode é gostoso porque fica em econômico. Vou tomar, vou tomar gostoso que está. Tomou o seu Tode hoje, todo mundo vai tomar. Tode contém porque contém mesmo. Tode contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Tode é gostoso porque fica em econômico. Vou tomar, vou tomar gostoso que está. Tode é gostoso. Tode fortifica. Tode é econômico. Tode é único. Tode não tem nem pode ter os similares. Tode, qualidade, qualidade, qualidade comprovada.